Copiamos de modo que podemos verificar, mas o que temos, e compartilhamos com as pessoas que adoram de Facebook, tem o artículo 6, que temos, com uma companhia, quase uma petição para promergar, e tem que provar, para todos os anos, e tem que provar, que durante um período de 24 horas, uma, para a explicação, que é permitido, com essa bolha, que é por cumprir com as obrigações, que é a companhia, tem que provar, que para dois anos largo, é por cumprir com as obrigações, então, tem que provar, para atornar a, que é, o avaldo de medos e que, desde o mês, e tem que provar, que tem suficiente médio, para pagar, e gasto, não tem que começar, então, e aí também, for três anos depois, que é por cada operação, então, e aí, tem de dois concisos de artículo 6, não tem que saber, para aplicar, e regla, para, de artículo 1, que é uma companhia que está pedindo uma petição para promover um permit, não tem que ser uma bíblia B. Na bíblia C, a maneira que a companhia põe na internet. Então, se você quiser ir na bíblia B, que está na página 6, então, se você quiser ir na internet, e a companhia, que é um permito econômico, a partir do ponto de vista, de força financeira, a seguinte informação. A partir do ponto de vista, a forçar financeira, a seguinte informação. A partir do ponto de vista, a força financeira, a seguinte informação. Duna, vou te obrigar, a gente vai parar todo ano, vou te obrigar, vou te obrigar para a força financeira. Força financeira significa que vou te obrigar que está disponível. Vamos botar um permito econômico para a aviação, sim para a prova que vou te estar disponível, estar disponível para executar o permito. Da maneira, agora vou te dar uma companhia para vender auto, agora vou te dar um restaurante. Aqui não é especificado fora de um ponto de vista de força financeira, que é uma botinha de 100, de maneira grande, para o Bami, com a botinha de 100. Essa é a lei da visa. Então, ela é a lei que vai especificar que informacionam para o mestre Duna. O mestre Duna é um business plan, esse é o ponto 1, para o mais dois anos, para o mestre Duna, o cash flow está e o plano de liquidez, vamos te dar as bases que vão usar, que vão usar base na verídica, por exemplo, de preço de gasolina. Antes da visa, vamos te dar um detalhe na particular, mais um detalhe, que vai ser sobre o mais dois anos, e vai ser sobre o mais dois anos, uma explicação de como vai financiar e gastar aqui. Então, o ponto 5, é o mais dois anos, vamos te dar um detalhe na particular aqui também, sobre o mais dois anos, e vai ser uma fuente de financiamento existente de como vai ser então, é assim que sabe o que vai ser para que acionista não, então, o que vai ser é um detalhe especificado, para comprar de avião que vai ser usado, e se está o que vai ser e detalhe de contrato. Que, resumindo, para o oiente, compreender, me está a vista é bailar bem, não sei, não sei, bailar robes, bailar bem, eu sei, que a companhia para promovir um permito econômico, esta prova foi de um ponto de vista de força financeira, é esta prova que tem 100, então, outro outro, é uma prova de um decente também, que é uma bizonha, detalhe em particular, sobre bestainde e geplande financeiras bronnen. Na momento, que, depois de minha carta de 3 de juni, tem algum papel que, segundo a companhia, está a prova de esse, mas, coge, então, esse é o mesmo assim com alguma companhia, para mandar para o Banco Central, que, segundo o país, aqui, tem um órgão autônomo, independente de política, para juzgar, se é documentação, então, é suficiente, se ou não. Não, me repitei, Amanda Bissami, pide um letter of credit, irrevocable, ou pide um garantia de banco, para assinar, vou garantizar, que, que, sen, que, comest, prueba, que, tem, carbo, malé, sa lei, que, sen, e, te, então, nós, pedindo um banco, de boa reputação, que, do Banco Central, pode tudo, então, para, suma, mas vai para o órgão do SOB com o governo da HUSA para fazer a calculação assim na equipe mas vai para o órgão mas durante a documentação pede um consejo para avisar se é parte da verificação do documento se é a prova para pedir uma palavra fácil de todo dia siga o consejo do Banco Central então a suma que o Botínco pede a base de não mais business plan que não a entregar está e quarenta e pico milhão e quarenta e oito ponto nove milhão dólar está assim e procedura a cana transparente maduna um período até 23 de setembro 2015 para cumprir depois e sei não me tomo uma decisão ribetaço aqui a boa senhora mas não me compreende com a outra ponta com a tour inversionista com esse tipo de peticão aqui está vendo que tipo de exigência aqui a tour rende com o pedi para um permito econômico para avisar carbone não me compreende restaurante restaurante em outro critério de brandware de salubridade etc não me compreende de uma companhia de aviación me aduna grande e decreto gubernamental den qua e costa kita formula for de ano 2005 até aqui até aqui até aqui não me compreende financeiro e tanto não me compreende como tem agora aqui 4.5 como não como se planeja é exigência aqui também tem lei que nós temos especificado que é 2005 agora é mas também é isso como o senhor te explica é te explica o bem doido não vai do bem detalhe para o que está tratando exigência não tem lei que não natural para sobre o ac cada tipo de permito portem sua exigência em particular então nós não podemos ir aqui por exemplo se vamos em um restaurante vamos por exemplo coquina pessoas que treinam mas não tem que ir para garantizar que por exemplo não tem maldade que não pode contagiar outra gente se caminhar coquina é separado de iscas onde guarda gruntas de coul cama onde guarda de frizz de frizz cama conta corta se coquina na hans com viz se na pia se não caber não está tampa tur e cost está controlando aviación também tem sua regula que cada tipo de permit tem sua regula então quando se saque regula tem nós temos uma lei e decreto governamental de caso que um lanço se houden de algemene regula está uma forma de lei então é den bot a senhora não pode seguir sempre que há uma procedura sempre aplicar o que lei diz a não está durf de visa como está em 2005 e depois 2015 não portava nenhum feio não há um controle assim mas o que me está exonerado não 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 a base não não a avião é um coisa que vida de gente vida de sua vida de avião que põe sua vida de mão de um piloto um avião que tecnicamente é correcto então que confia nos Civil Aviation Authority que tem que controlar que avião está bom, tem que controlar que piloto não é, que cada tanto tempo tem que repassar na examen da CLOP, tem que repassar examen de luchtverkeersleiders que a gente tem um agromatório de controle. Por exemplo, na Corsão, nós temos CAP, que operacional um aeropuerto, nós temos CAH que o governo atrapa, controlar, se capta, cumpre, entre outros, com regla de segurança e de segurança, nós temos uma empresa de Civil Aviation Authority que controla a ANTUR, para sobrar, é um coisho sério. Então, pese o governo a fórmula, agora aqui, foi de 2005, detalladamente, que o TUR, um rendimento, é de entrega. Então, é hora, eu vou ter, como ministro, está, essa aqui, tem lei, não está existindo, por causa de uma excepção, de um caso sério, assim, aqui. A mim, em todo caso, está tendo, estrictamente, na lei, para sobrar, não está, não está assim, com a vida de gente. Esse é o que está ao final. Então, a aviação também, tem um aspecto internacional. Um avião, uma companhia de avião, como país, para dar um permit, ou é bem bom, ou é bem malo, e tem uma influência, arriba, com outro, não está vira, bom país. Me tem um exemplo, com nós, como, goberno abaixo, está, goberno abaixo, de categoria 1, vai categoria 2. Vamos lá, que foi em 2012, um ministro, atrás de outro, está trabalhando, para assinar, e nos logra, para, corso, vai back, que vem, corso, sua instância gubernamental, vai back, categoria 1. Então, por esse mês, eu garantei, que nunca, não pode ter falado, mas, eu vou ter um motivo, para qual, nosso acordo, downgraded, de uma categoria 1, quantidade está, em uma categoria 2. Mas, um curso, eu sei, que nós vamos back, de categoria 1, 2, vai categoria 1, back. Então, onde esse é, está, onde nós, ponto, não, que nós vamos cumprir, que nós vamos cumprir, que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, nos país. Então, eu vou ter, se ele, de uma forma, roupa e precisa, roupa e transparente, e, segundo o princípio, de boa governação, de cautela. ta pensei, Não, senhora, pedi uma garantia de banco, pedi uma irrevocável e incondicional letra de crédito, para assinar um banco de reputação intachável, garantizado com uma grande ordem de uma essência, e permiti, e senti também, me sigo e aconsejo, mas não paro e não. Mas mesmo, me manda pedir e instâncias também de boa reputação, com a renda, com o seu account profissional, com a analisar o business plan, me manda para o que o suma está. Então, não aconsejamos, seguir, por parte de determinar se a documentação está suficiente para provar o site em 100, com a placa TI, seguir o banco central, então, para o suma requerir, nós estamos sabendo, está X. Então, há dois conselhos, mas que juntos, mas formularam, tem uma carta, então, mandou uma e companhia aqui, um dia, três chances, agora bom, o senhor Jardim, como ministro interino, há uma chance, a 2013 de junho, há uma chance, agora que mandou uma última chance, então, vamos considerar esse, como uma maneira cautelosa, cauteloso, zorgvuldig, reitsbegência, paboyega, como ministro, como goberno, na un decisión. senhora, me quer, me quer papia, como que eu disse, agora que não há favor, de lo que não está permitindo, como é que está bom, basare-me com o seu, na carranha, mas não é, senhora, não há conseio, instância, não me quer me indicar, não se vou questionar, não, agora, basare-me, e isso, como é que está bom, senhora, senhora, passei de um molina, um cesta, me quer me indicar, o tapone, como é que está bom, me quer me repartindo, segura-me da minha parte, pero é que pode estar bom, lo por cristalizar, solamente, se a gente, com a gente, é permit, tem cinco etapas, para, comprar avião, ou ver avião, me quer me dar, abogado, diabo, o senhora, é conseio, aqui, me compre, o senhora, a senhora, a senhora, te explica, a menos que questionar, mas que me está, para questionar, instância, profissional, não é que eu não aconsejo, pero, a menos, me quer, me quer me dizer, como político, montanha, é conseio, como é que, na, 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 casi, praticamente, me, se, na, na, até, de, cito, chão, aqui, não é, se, prova, com, 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 de, se, eleito, a, se, nada, de, política, mira, que, grande, me, tenho, vai, cá, eu, vou, durei, na, licença, com, o, ele, para, abrir, economia, da, tra, e, bem, de, avião, da, cai, apagista, é, um, nome internacional, super, malo, não, nós, não, porra, assim, nós, temos, cana, é, a base de um análise. Um dia mais, uma companhia de aviação, não se apapando de uma coisa que tem um peligro também dentro. Mas uma coisa que agora vai ganhar, um railways, vai correr em auto, vai lá, vai fazer teoria, vai correr em bacalha, vai dar a gente mata. Tem casos de aviação, o motivo que a companhia de Atalanta morrer, essa companhia que tem esse ano para primeir dois anos, nós precisamos exigir que eu tenho uma prova, que eu tenho esse ano. Então, o grupo de trabalho, é muito bom virar. Pensei o mês, em vez de 28 de April. Me aguarda a fecha a determinar a sua visa. Ok, claro, não aprova, mas eu tenho uma pergunta, mas eu tenho um trabalho para me sentir que eu tenho uma pergunta. Formulando uma carta extenção junto com o consejero natural, dia 13 de junio, vou dar uma chance. Agora, eu tenho algum papel. Eu decidi fazer tudo, agora, tudo bem, mas vou dar uma chance. athan que eu tenho uma coisa na minha opinião, uma culpa e cautelosa, e eu tenho que convencer que qualquer corte de justiça que, em si, eu posso abrir, e eu sei que não posso abrir assim aqui, mas eu tenho que considerar como companhia, é que soube essa informação, tem essa queda, mas se tem uma corte, eu tenho que abrir tudo isso. Então, me avisava para toda a companhia, seja AVA-ER, BAVA-ER, CAVA-ER, FAVA-ER, HAVA-ER, não é o seguinte, AVA-ALFABET, é preciso, preciso mesmo um trato. Eu tenho que seguir a companhia, que eu pedi para o meu permito econômico, eu tenho que seguir, como é o critério da lei, fora de 2005. Então, é questão de, o governo está pedindo coisas, tem esse tipo de sina, sério, de nível, para eu pôr um mesmo plano, que está indicando que nós temos 48.30 milhões, nós vamos garantizar a parada da lei, até o ano de costas, tem o período de preparação, um abogado, fora que é blacha, que sabe, está anexo, pay, vamos ter, não sei, então passa ponto para ponto que vamos ter. Agora, a companhia não, se é essa, que é outra, pode explicar com um legal team, um financial team, tudo é coisa grande, é uma coisa mais simples. Então, eu quero saber, claro, para dizer, para nós começarmos a ter uma governação, com cada quem, com o que quer, no momento, o que quer, um que tem espaço para governar o canal, um caminho da Couto Loso, tem rádio, tem corrente, tem Facebook, tem broadcast, tem Instagram, etc. Então, eu vou colocar pressão para governar as pessoas irresponsáveis. O amigo, de carácter, não é irresponsável, de carácter, me dá cana cauteloso, então de carácter, me dá por ajuda. Então, pensei, me dá bolso de missão, mas não há dois cem. Então, não há agora aqui, para não mostrar que não é um pouco, que não tem esse cem disponível. O governo, para só manter um missão, não se pede para pagar cem, nós não pede para pagar cem. um garantia de banco, banco garantizar, se é carta de crédito, ou garantia, e se é um banco, ou o banco está willing, ou fiado, mas esse é o assunto. Que carta é bem, não dá para nada mais, senhora? Ora, uma carta, com maneira mais específica, também, se é um irrevocável, um incondicional letter, que é isso, senhora? Explica-me, não sei. Esse é um banco, tem um banco de bisabro, que tem, para emitir, no caso, que não é avião, mas pode botar para um hotel, para emitir, um bisabro, como banco, de uma forma irrevocável, e sem condição, pode permitir, e se é um cartão disponível. Com carta, sério? Mas, claro, é um lei de bisabro, que é um banco, e um banco de bisabro, que tem um banco de bisabro, que é um banco de bisabro, que é um banco de bisabro, que é um banco de bisabro, para evitar, isso é um known que vai, para representar, porque, enlouco, é um banco de bisabro, e um banco de bisabro, que é um banco de bisabro, e um banco de bisabro, e um banco de bisabro, de crédito. Então, eu retornei para compreender que tem um custo normal, um instrumento financiero normal para que a gente tenha uma visa que eu tenho necessário para que a gente tenha um bom business plan. Mas eu não me senti um plan que eu vim com o cash flow. Eu não me senti nada na banca. Não. Eu não me senti... Eu não posso confiança. Seguro que o banco por visa vai um banco. Eu não me aconsejava um banco local de reputação para ir para um banco e o banco está convencido para que esse motivo seja com o fundo ou com o forzionista, qualquer motivo, se eu ganha e permite-se e é o willing só para botar a senhora. Então, o banco por visa não tem senhora ainda, o banco por visa tem uma coisa que se grande ganha um permito o governo para a BINI e a companhia de aviação aqui, nós adunamos a carta aqui com a senhora aqui para a meta e ante a queda também. Só para evitar que a água tem senhora, mas já não tem senhora. Então, o banco tem senhora que o banco tem senhora e a gente tem senhora. Uma garantia do banco também é a mesma coisa. Por exemplo, agora eu vou te autograr um trabalho de um destaque público para que o público não te realiza um trabalho para que o banco se acesse e o contratista que ganha um documento que não tem entregado uma garantia do banco para sobrar nós precisamos ter uma garantia do banco financeiro que não tem carga e trabalho. Então, é uma formulação que nós chamamos BSTEC. Antes, eu estava me convidando para que eu traje coisas e lhe explicasse. Um ponto que eu vou te exigir é uma carta de garantia. Mas é uma coisa que eu vou te exigir de nós com carta de SVB para a prova que não tem de na SVB um cara de belastem para a prova que não tem de na belastem que me urgente para um simples destaque público na Corsau de uma lista larga de documentos que é necessário entregar para ser e não desqualificar ou mais leu da procedura nos visa. Não, para entregar a documentação dos ABO não participar de um simples destaque público na Corsau. Portanto, eu tenho aqui nós temos um bom papo que a cota que eu vou te exigir para um simples traje que é uma via de Corsau. Então, assim, eu tenho aqui um exemplo como um de um restaurante com o nosso curr, por exemplo, uma murada, uma imagem de um ponto de uma coluna de uma coluna, um ronda, um centímetro de um teigel, um centímetro de um brand-wear. Então, cada tipo de projeto tem sua exigência. Eu não tenho um momento aqui, para que não uma circunstância, nós estamos apoiando de um avião, mas se não tem um avião só, por exemplo, você pede uma garantia assim. de um banco que vende na Colômbia, Venezuela, Minusa, Minusa. esta velha de um reputável internacional banc, criando espaço que pode, não é, não é, mas de boa reputação, mas de grande, nós, que é um banco de mala reputação, está bem com o 100 de nosso país. Há uma imagem normal, com o pacal, que custa, uma fonte financeira de acordo de screen. A mim, para uma vira ministra, eu tenho um avião de todos na SBB, na Belasting, na Meltpoint Oncobreco, na Transaxis, na VDC, com a Seguridade Nacional de País, no Ministério Público, eu tenho um doctor, um doctor, como eu uso a droga, nada de custo, eu tenho um formulário, eu tenho um do que eu com a vida de nosso casa, de de banco, de casa, de todos com o com o para me poder submeter, para o screening. O mundo, há um mundo, há uma exigência, há mais alta, então, isso é uma coisa normal, ou, isso é um dia avião, em 2005, isso é 10 anos, isso é uma coisa nova, e não pode sorprender nenhuma gente, corra, bom, se não muda a lei, você pode dizer, mas não muda a muda, muda, vamos um período de transição, mas, no caso aqui, para 10 anos largo, já acaba, há uma exigência, aqui, o governo vem aplicar, há uma coisa aqui, o governo pede, com, eu tenho uma explicação, particular, definir, detalhe, riva, é funde financeiro, tanto existente, como é que planear, esse gober, depende, fácil, isso é de em caia, porque lando viu, um companheiro de avião, mostraram, de e está formulado de maneira jurídica, idioma fin, idioma holandês, não, porque é caso aqui, se botem o nome, placa, não, 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 permite, não, um coisa para criar, um objeto econômico, para abo, para vender, também é um o que é que é a construção da terra. De mim, eu também, eu tenho que fazer isso. E o que é que eu tenho que ganhar para mim? Então, eu tenho que criar um objeto econômico. Eu tenho que vender. Quando nós falamos, um, dois, três, quatro, cinco milhões, eu tenho que fazer uma hora com um grande terreno, um grande para vender, e dois, três, quatro, cinco milhões para fazer a placa do povo que vai ter. Então, eu tenho que fazer a propriedade do povo. Mas eu tenho que criar um permit. Se você criar um paquete de permit para ir para subir ao mercado, para quem compra o permit, eu não penso que casa aqui está assim, mas eu estava para entrar. Se alguém que crê um permit para ir para um hotel, antes de ir para buscar para vender, então eu tenho que permitir que vêm do povo aqui e criar uma propriedade particular para ir para o milionário. para ir para o milionário. Então, isso é um mês, eu escrevi para só para que você não pode ter uma logada. mas se ele tem um espaço que você não está pessoalmente se você tem que prova de um banco de boa reputação, o banco central por todos, que se você permite, você tem que você tem que, então, você tem que revocar o letter of credit ou você tem que, com garantia de banco você tem que você tem que, você tem que você tem que, você tem que você tem que, agora, você tem que você tem que, então, eu recebo o que você permite assim é simples, então quem pode me permite, então quem pode vir com um negócio quem pode abrir uma empresa para criar cupo de trabalho, para desolver a nossa economia mas a roupa a companhia tem, nós temos companhia mas um registrado com a tabula nós estamos, também, a tabula vai vir e outro, nós temos um processo você passa a via de canal aqui, senhora? FED 2005, tem a lei aqui FED 2005, essa aqui tem exigência que tem conta para tudo agora, com cada um a solução a nossa economia, se aporta um enda escoge para vir com um banco local de boa reputação com uma garantia que, se a gente tem que permitir o banco está financiando o projeto então, em cada caso individual, eu tenho um baiuac ok, isso é um baiuac com tal banco e banco de uma empresa a gente tem que permitir e nós temos que ter de 20 milhões se ap, ap, ap essa carta está na hora de tudo natural, é claro, está na hora de tudo em grande minuaporta corbão não, mas não tem que ver mas não está com que custa que está de nós de nós de nós imaginamos imaginamos um gente assim da América que, se a gente tem que ver um papel, assim, aqui blanco e, se a gente tem que ver que é um private foundation e, se a gente tem que ver o governo tem que ter 100 milhões disponíveis para o hotel com eles que trazem na Nord-Cost que, se a gente tem que ver um outro caso que eu me atrevo em detalhes o caso aqui o papel aí, se a gente tem que ver um papel que isso consegue ver de uma máquina fotocópia que a gente tem que ver uma fundação com uma private foundation a gente tem que garantizar 6 milhões a gente tem que ver o papel a gente tem que ver que a gente tem que ver a gente tem que não aceita para ela com a gente para uma empresa que a gente tem que ver o Instituto Cuparujo o Instituto Cuparujo o Instituto eu me atrevo os alguns Então tem o seu canal, o Federal Bank de America, tem o seu canal, e a senhora pide tal e tal coisa. Você sabe o que eu tenho que pedir? Era vocável e unconditional letter of credit, ou uma garantia de banco, assim que eu vou conseguir o seguro, com o S&T, e a senhora, que você está donando para um banco internacional com boa reputação, então com o nosso mestre confirme. Mas hoje tem um processo com a renda, não tem cheque, não tem cheque no canal internacional, então não tem que saber se é bom ou se é bom. E hoje tem discussão, a senhora? Hoje não tem discussão. Hoje não tem discussão, é mais simples, então é suma, como você chega na suma, e o business plan, ele é mais abisado, até aqui, ele é mais abisado, como você tem um business plan, está, eu vou colocar o business plan, o cash flow, o liquidez, a base de esse, é ponto 5 da conta, que eu vou dizer, o rei, tem que é a fonte de desigualdade, é a fonte de, agora aqui, é a fonte de venidero. É coisa que não conta para uma companhia só, é conta para a tua companhia. Agora é 48 milhão de dólares aqui, aí é ganho de passar o business plan que eu vou entregando. Correto, tem sempre explicado. Ok. Bom, uau, a minha portada tem com a papia um tique mais bruto, lenga, turdia, é pai diminuído em Cabo, tem um, como nós disse, um corset, mas é safe, mas não é um idioma normal, entende? Se eu vou comprar um auto, não? E o dealer de auto, está avisado, ok, vai gostar de auto aqui, vai banco, mete três papel no banco, mete a mão na banco, agora vou vai banco, o banco precisa, e se eu sou uma boa função éai, não é um corpo, não é uma grande coisa, eu vou fazer isso mesmo, não é uma boa função é personal, se nós facilitarmos isso, eu vou come back, mete a firma com bote, vou botar em auto, vai com eles, mas sobre a minha firma com o banco, o banco dá um papel, com ele, eu vou quitar 100 de salários, vai chegar no auto. Isso aqui é a mesma coisa, vai ao banco, regla com o banco, agora você compra um auto, com a nossa mira, você tem 100, então agora eu vou provar, você tem 100, um banco reputável, e agora ele, nós liga tudo, então eu vou ganhar, permite. Mesma coisa, aqui na corção, se eu vou para o banco, vou palmo, banco desconocido, com o dealer, nosso banco, é outro banco de boa reputação aqui na corção, então eu falo, sorry, minha irmã, que não é para o nosso bom brother, me te bebo um cerveja, mas é auto aqui, não é do lado, assim na simplesidade. Eu falo, eu falo aqui, para a senhora, o auto, 40 mil, 32 mil, aqui está vendendo quase 50 milhão, então eu falo, 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 eu o trabalho do business plan. O trabalho tem que entregar no governo, vai entregar no governo. O trabalho tem que fazer como vai manejar a companhia, quantos são o mestre, quantos ervas, vai estar bem com o turco e costa, segundo o trabalho, vai calcular o trabalho do business plan. É isso aí da costa. Vou pôr bem com uma companhia de chiquito, lá que nós vimos, que tem que ter um recurso com boneiro, ou vai ter uma companhia grande com o intercaribe. É isso aí da determinar quantos são com um bom business plan para o mestre. Por isso, natural, é a companhia chiquita para estar agora analisando o seu business plan, isso vai ter 5 milhões no mestre. Vai compreender a base de o que é a companhia que entrega, na sua análise, está 48,9 milhões do mestre. Que é a base de informação com a própria companhia Duna e análise da agora o raci e da agora o ministro está tanto sem não ter a base de não se frenar. O senhor não está obrigado a seguir o conselho aqui? O ministro não está aceitando o conselho que é de seu conselheiro, não é? O ministro não está aceitando o conselho de seu conselheiro, não é? O ministro não está por prova, sim, com a tuts, com a cana para chegar a uma decisão. Então, o ministro não tem um dossiê transparente que propõe diante um corte para todos, a minha opinião é o primeiro vez. O conselheiro não tem para fazer um trabalho para estudar. Por exemplo, um business plan para estudar mais doce para mim que não adunam ou não. Para mim que não dizem, ok, esse plan aqui, para tal motivo é bom. Não tem um conselho. Ah, eu posso dizer duas coisas. Eu posso dizer que eu vou fazer assim aqui, ou eu posso dizer que não, me saquem e me apontam para o conselho. Um banco central e um overheads accountants bureau combinando um conselho para me controlar como ministro com a verdade. para um ponto de pista. Pode dizer, eleita de pista. É o o ponto da financeira drag que para um ponto de pista que você tem que você tem placa, bom, é que você complica aqui. Então, se dois conselheiros pisa, pisa, para você segura, tal coisa que você consiga, a mim pensa, então, a mim que você faz. Então, a mim é responsável, para eu seguir o conselho aqui. É mais, a mim está irresponsável para não seguir nada. A mim está um ministro que não segue um conselho aqui, tem uma questão, não é só que você segue um caminho sério, procedural, de maneira que a mim está está fazendo para eu chegar a uma decisão. Então, a mim está que eu falo aqui, você tem um sonho, sim, tem sonho, mas cada quem explicava, está trabalhando, bem, está com terra, está com que não permite, então, tudo é explicado, supostamente, eu estou com uma culpa de trabalho, quase tudo não uma regla, amanhã, eu ir para sobre um país, você está ordenando, nós um pouco rir, eu não tenho roupa inversionista, eu sei que que gobearam, não está pedindo uma chope terra, mas está em tal terreno que vai desarrollar, esse ir para mim, ela me mira, como você começa a desenvolver, não, porque é mais terra, então, o que me disse, que corsou, um lugar de baratio, quem quer vir, terreno não é para nada, de gobear, terreno de pueblo, não é para gobear, de pueblo, quem quer vir, atividade no país, não se põe regla, então, camina internacionalmente, na regla, não é a barra, acaba, de categoria 1, vai categoria 2, quem acompanha, não gostar, não, barra na América, no momento, aqui, para nós, não, está botando um bom cumprimento, com regla, então, nós, que siga, pide, o ministro, para descabear, para procedurar, banda, do not for honey, vai radio, vai correnta, interdia, um, rende sério, que está trazendo um trabalho sério, tem tempo para interdia no Facebook? Senhora, tem 10 dias, eu aqui, tenho dia 23, para ir buscar, uma carta de garantia, de um banco, de boa reputação, e que passa, e prueba, e todos, seca banco central, de corçó, de cento, que linda logré, linda sa, wak, amita, purba, queda, dentur, do si, hopi, hopi, noctor, pero, lo cual, tem, no, te realiza, nada, wak, e hende, nan, kuta, reaccionar, banan, kuta, participa, kunan, ti, hopi, hende, corçó, kun, nota, riba, facebook, radio, corrent, interdia, pero, kuta, llega, espontáneamente, se caminan, tobe, sa, senhora, pero, tal y tal grupo, non duna, nan, permita, so, te, hende, loco, senhora, tamira, nan, copo, te, chón, que, tem, ia, un, de, lúbida, que, sume, actitud, e, fo, nota, trae, a su favor, pa, sobra, en, manera, que, et, has, en, manera, que, zundra, un, mandatario, trae, otro, non, no, corsozo, otro, is, and, en, carribe, jamaica, saint martin, biquem, bome, se, compro, un, momento dado, ta, regla, tin, un, ta, torriende, ta, contra, bo, ta, ho, regla, tin, si, bo, cumple, co, regla, bo, pa, un, permit, si, bo, no, cumple, co, regla, bo, no, mi, ta, hai, si, eno, adunabu, ya, kaba, dos, chance, ahinda, bota, menera, mi, saco, e, carta, tarribe, internet, bontabai, wak, pro, me, si, bo, cumple, te, so, mene, sami, ke, papi, cubo, no, tarribe, den, riba, facebook, radio, botat, te, nangbo, que, bringe, bo, permit, pero, nota, insisti, corte, di sala, publico, pa, un permit, lo, que, te, si, ta, un, gobiar, un, responsable, kutakana, un, caminda, ancra, ten lei, anto, si, bo, nota, de, gordo, como, ciudadano, como, compania, non, si, un, pia, independiente, de, nostrias, politica, kuk, yama, corte, cum, di, justicia, bota, baiinan, anto, bota, bo, narri, ba, mesa, amita, bin, mita, habri, don, chie, di, fede, abba, kuk, kik, kik, turta, karta, dan, kik, kik, pidibo, atelena, ki, anto, no, sabi, sa, corte, ata, ki, toma, un, decisión. Que, se, dico, clavo, defende, bu, punto, divisa, bota, si, non, corte, senhora? Mita, sentimi, clara, para, responsabilizámi, mens, ante, parlamento, di, corso, na, promelo, gá, pasota, enan, amita, responsabilizámi, mes, sentimi, completamente, tranquilo, e, cu, tur, confianza, cu, ora, mi, mostra, e, passo, nangumatum, a, base, di, lei, con, macana, num, manera, transparente, manera, cautela, e, segun, lei, mi, tim, 100%, mi, ta, convenci, cu, gran, mayoria, si, nota, tur, parlamentari, lupi, sami, senhora, botira, son, ta, aceita, e, caminda, corretto, di, canadé, pa, esse, ki, antori, se, un, ora, mi, duna, of, queda, sin, duna, permita, so, ta, ye, momento, mi, ting, tume, desisyon, guminou, tume, inda, sagara, bom, duna, un, periodo, trobeu, di, gracia, di, dos, bia, pa, pu, cumpli, to, ora, mi, tum, desisyon, se, a, positiva, negativa, e, sun, c, ta, contra, vai, mi, ti, sigur, que, mi, pu, pre, corte, a, te, passo, nan, aqui, kuley, exigi, tal dia, tal carta, tal dia, tal tuts, tal dia, tal directora, consejata, tal dia, tal bureau, mi, ti, sigur, que, mi, pu, pas, d'intero traiecto, mostratura, sei, anto, eu, ri, pati, un tuts, completo, di, edusiense. Pro, ente, mori, de, topico, especifico, aqui, agora, mi, sa, tam, mi, par, seco, bo, bo, politico, de, casa, Humphrey, daripo, um pensamento, de, ponto de vista, par, seco, da missa, que, criou esperança, de, parte, Humphrey, com nada, que, etc., convoco Humphrey, como, líder de, fracção, depende, de, da riba, sonda, senhora. Humphrey, é líder do Partido Nacional de Pueblo, e, é líder de, fracção. Humphrey, com, me, daripo, uma linha, passou Humphrey, seu sistema, e, me, gostei, humphrey, muito, humphrey, humphrey, amico Humphrey, está na braça, a braça, seu sistema está, e, está, purba, ajuda, todo o mundo, que, seja, todo o mundo, com, um, permito, para, aviación, ou, todo o mundo, que, pedi, um, permito, para, truck, para, para, vender, o, um, amico, mencionar, caso, concreto, para, compro, onde, ou, senhora, tudo igual, ora, pensa, que, de mi banda, me, revisar, e, caso, anto, wac, según lei, se, algo, se, afnó, eta, pidimi, pa, misinta, ke, ende, anto, atender, e, caso, e, ese, ima, bintahasi, de, caso, aqui, tambe, no, solamente, humphrey, mas, hende, tambe, a, pidimi, e, mi, mes, tambe, a, pensa, tenete, un, discusión, lagami, sintago, e, caballero, nang, me, escucha, mi, me, espasa, dori, hintere, dossiê, cané, junto, non, lagé, solamente, de, man, di, otro, en, de, propagatino, riba, jé, anto, pese, maduna, nang, un, extenso, explica, nan, anto, ma, volveduna, nan, un, chan, sa, vore, ki, mén, ronfri, está, exactamente, riba, un, mesunía, ronfri, tu, humber, di, orden, decencia, e, disciplina, et, un, curaçón, que, que, ayuda, rende, des, tur, rende, com, vai, se, ca, ronfri, ta, sinti, co, ronfri, que, sirbi, bom, compre, et, un, humber, que, ayuda, and, a, tambe, que, da, percebe, tabai, extra, mai, de, pacienci, de, boleduna, chants, que, men, por, pregunta, macha, mancha, concreto, ronfri, kumi, tariba, mes, mes, punto, no, sisteme, tra, da, mes, un, gos, anto, a, tambe, ronfri, kumi, mes, un, linha. Ta, verdad, den, pasado, di, bonota, de, minister, barriga, tu, ranza, como, fiera, dar, vai, bosan, dan, bosan, no, ese, non, correcto, prometo, ma, vira, ministra, senhora, atalita, comeza, ep, kumi, ando, mitin, tore, ep, ne, guarda, ela, comeza, ep, kumi, mandami, e, carta, jardim, riba, ep, mi, explique, feit, tempo, que, cos, jardim, te, punta, nada, particular, mit, ep, ki, me, mostrava, som, guarda, nan, conscientemente, anto, ma, expliquele, ora, mi, bi, ministra, gustosamente, mita, sindaco, nan, pa, mi, re, re, sa, e, ca, so, ma, has, e, se, tambe, nun, mi, vida, ma, primit, ni, senhora, atalita, ni, senhora, arendal, mi, non, tab, to, conos, nada, ma, tur, ciudadano, kubini, se, kami, con, un, caso, pedi, mi, mi, wak, mi, revi, se, mita, revi, se, se, ma, hasi, e, por, certo, ten, momento, na, ki, min, a, tum, desi, shon, final, tab, se, cada, bes, un, bot, cha, cada, acto, ei, lag, boto, come, pensa, manda, e, copia, ainda, den, sistema, et, riba, mil, a, senare, copia, pa, mi, vai, mande, den, sistema, yet, den, corrent, sum, man, mita, mandabo, awor, un, carta, kaminda, mita, bis, sabo, kubom, se, bin, kub, el, letter of, credit, of, un, garantia, di, banco, bau, ki, kondisyon, pa, sum, yet, kubo, trabou, grandi, si, un, hende, po, bing, kubo, trabou, no, un, diez, binti, sheng, do, sheng, quater, sheng, bota, kere, un, gobernante, serio, nota, purba, juist, di, cana, que, hende, pa, purba, facilité, ting, inversionista, nano, non, por, explicabo, tanto, hamper, de, tre, bando, rye, fricou, min, nota, mes, mes, cos, mita, wak, per, homber, dutruc, re, valua, si, to, un, pod, non, permit, mes, un, cos, pe, grandi, pa, so, pan, mis, se, bo, ti, placa, von, ti, placa, mita, purba, pa, ma, stando, hende, por, ha, et, trabou, pos, dos, pa, manipulá, co, gobyarno, un, cos, contrujende, co, gobyarno, to, stru, ba, stru, ba, cria, cupa, trabou, ta, gobyarno, ta, robes, di, komo, non, complica, exigencia, nan, co, tin, fe, dos, mil, cinco, e, con, ta, exigencia, nan, kawaru, traha, ribun, ya, domingo, tardi, eta, exigencia, nan, kawaru, pensah, anto, lei, nan, tratado, nan, internacionale, te, exigencia, ku, e, fuente, nan, di, bo, financiamento, kum, di, un, an, da, bin, an, tendi, jepes, kubo, perso, na, ora, a, mi, min, ministra, kum, mi, mese, duna, mi, kwen, nan, di, banco, spartajut, kikas, mitin, di, kasar, jura, dugu, 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 mi, amin, no, pensa, ah, nantakere, ladron, mita, of, nantakere, cita, placa, droga, of, nantakere, cita, placa, di, di, casino, ma, ma, ku, ok, bom, paiz, di, un, regla, kum, e, kue, verifika, ku, et list, e, hende, kubira, ministra, et list, nem, moment, un, di, nada, kandre, llevo, se, empolgaran, dice, pa, pero, nantakere, 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 ok, no, ma, kai, sin, tam, mas, intero, ejercicio, pam, pora, dun, ture, dugu, 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 rekeri, anto, amint, mira, paskik, un, coserio, minera, viacion, cu, su, exigencia, nantakere, de lei, e, parte, financiero, tambe, de lei, e, kuta, logico, un, compa, ni, di, avijion, da costa, dupci, dos, placa, ante, ori, kuk, biar, bis, sabu, mustrami, kubo, por, disponir, riba, esen, botie, esen, mustrami, dori, lag, un, banco, bisa, lobo, e, senha, of, un, garantia, de, banco, e, se, mes, e-mail, pero, ma, si, ando, saquico, tristo, grande, saquite, que, robo, henne, dreti, non, dreti, ma, 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 so, guarda, bom, agora mandando a política ACCEPTA a função aqui não somente o Ministério da BAC como juez constitucional o Ministério da Sali foi de fundação com o custo de renombre com o Ministério Internacional também, para mim possuir o meu país, mas com um ano também, passou e que já não permite sim cumprir com a norma e não entregam que o Ministério da LAT porque o governo não pode vir a LAT porque eu vou entregar o turno que eu tenho de entregar para tratar a peticão e tem o turno de entregar então, agora que eu vou entregar o turno, agora eu vou dizer o governo de dois, três, um mês, eu tomo uma decisão que eu vou repetir minha inteira história de e-mail que eu vou dizer que o meu nome é uma denúncia eu quero que você se faça com a fábula que eu tenho um papel claro que o outro o governo que eu vou criar a minha vida o governo vai cumprir com a lei aqui e cada cidadão pode ser a lei para o mês e agora eu vou dizer agora eu vou dar uma rueda de prensa algum colega de bom mês aconseja a minha senhora dar uma rueda de prensa explica agora eu vou dizer me explica a senhora dar uma rueda de prensa de bomba explica não tem assunto aqui mas eu vou dizer para a gente não aqui outro eu vou dizer a nossa comunidade compreender que não está sem pedir uma coisa e o outro eu vou mirar eu vou dar rádio corrente se dano grita zundra de repente eu estou espantando de uma bom permissão simplesmente porque eu tenho cumprido com a lei a decisão aqui é tacar aprovação de ministério completo o governo mas chega três no ministério é maneira como está ganando e ainda nunca me tem remarque que não está de acordo com mim é responsabilidade ministerial mas não está que no momento chega a ter tal para mim tem tal coisa de empresa tal e tal maneira me está ganando e promet para mim por certo se não passa a todos o lance do sluito e assim vai tomar o ministério então é promet um o lance do sluito é senão lei está avisa agora tenho preparado documentação então receba ministério para decisão mas de preparação eu vou me dar um brief tal coisa de canando tal maneira ok interessante interessante para que não vamos abrir comercialmente back chiamo no telefone de brin nós estamos a red hot com pergunta para o nosso problema desperfecto com nossa linea de comunicación e em todo caso vamos a outra parte da caiba o ministerio de de senhores que que está interessante o programa contanos Promecus 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 No ba inyong kaming das na bombi nita bucas? Wow! Servicio tan rápido y preizenta hopi razonable y nanti masco un filial. Pasas cercanan a la Santa Rosa X-90 o fiamana na telefón 767-8061. Ina Samira Shopping Center, telefón 869-6561. No lubida, Hot Wheels Tire Center, a la Dominguito, Camila Electrician, nombro de telefón 461-1923. Hot Wheels Auto Parts Imperial Auto Parts and Tires Tires segunda mano y nobo nobo non bon preiz. Pieza por auto na japonés y americano na preiz dan incomparablemente bo. Imperial Auto Parts and Tires da Situana, Santa Maria, Gauziwek y Roy Santo. Nang cafetaria na Roy Santo tan abri turdía. Anto weekend, tremendo cabrito, sopi y panko sangar. Vinsaborie, na nombro de telefón ta, 767-5736. Imperial Auto Parts, en ambos autos ta pon cuida. Agor tamben na Argentino Weck, nombro uno a esquina Roosevelt Weck. Un estilo rápido y eficiente para derecha por Tires 868-2878. Yamanan Imperial Auto Parts and Service. Y a petición general, Imperial Tires Sales and Services, negociwek. A work with Tires segunda mano y Tires nobo nobo. Cada Tires segunda mano, nobo nobo comprado. Imperial, negociwek. Taboru montaba audio auto gratis. Imperial Tires Sales and Services. Tirol, Tirol, Tirol mañe. Tirol, Tirol, mañe. Tirol, Tirol, mañe. Tirol, Tirol, mañe pa vie. Tirol, Tirol, mañe pa vie. Prindan ahí, brindan lo pueblo, Servicio y calidad. Se embarcará na laira com o de salão e o billão Na turnos de empleados e pensionados da Na turno está com o nome de mar Tranquilo e coração En companhia com o cabalho Quiroi Llega a lidar Contribuir grandemente Quiroi Comunidade Quiroi de Ayama Quiroi de Gris e Mil Municipio de Parque Amor Quiroi da progresão Pásame a mim Quiroi da Aña Si que te ayuda mucha na Ten educación e enseñanza Si que te guia a dos maiores Una persona nascol Pa'u pa'u educação Pa'u maior E maestro boniforma Si que no bación ten enseñanza Educación e enseñanza Corta na nivel Pa'u alcanza papel Abre porta pa' Si que Fico, fico, go Si que Curche e treinei não Si que Si que Si que Maior vai a estrobo Informar Si que Da profesional Si que Si que Si que Si que Si que Centro pa' inovação E guia educacional Mami É o melhor que ela fica a gente. Mas o que é isso que dá, mãe? Não papia com a boca aí em Guati. Mas o que é isso que dá? Fungi? Não, você tá a Yucassá. Ah, você tá a duxa, mãe? Não, 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 mãe? A solíeta não é para não sbagui. Mas por que, mãe, se você não tiver a seca aí? Gabi, come, para o bambuco, não, 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 não. É, dirá que mãe me despida para mangustar. Ha, ha, feia boquenta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais informações para o telefone 4, 6, 6, 6, 7, 3, ou para o pessoal na Premium Products Agencies and Pay, que não antes da continental bailar, aia na New Haven. Premium Products...